Olá, tudo bem? Meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. Eu sou o Marcos Alemão, estou aqui no Coliseu e convido você, quinta-feira, dia 5, a partir das 14h até as 23h, com duas bandas, inauguração do Baile da Terceira Idade aqui no Coliseu, na rua. Professor José Azevedo Minhoto, número 417, quilômetro 18, a 500 metros da Estação Comandante Sampaio, uma após a Estação de Osasco, do Centro de Osasco. Nós temos também estacionamento ao lado. Você paga 20 reais para curtir duas bandas e das 14h até as 23h, com direito a uma galinhada, você vai receber um ticket, ou você almoça, ou você janta, você que escolhe. Então, dia 5, quinta-feira, a partir das 14h, terminaremos o Baile só às 23h, com a Banda Carol e também Valdiná dos Teclados. Para maiores informações, é no 011-966-434-467, é o meu WhatsApp. E a casa vai funcionar também de quinta, com o Baile da Terceira Idade, na sexta, pagode, sábado, forró, e no domingo, galinhada também, com um sertanejo especial. Todo domingo, a domingueira sertaneja com galinhada grátis. Na quinta e no domingo, galinhada grátis. Muito obrigado a todos, aguardo todos vocês nessa grande inauguração, aqui no Coliseu, Rua Professor José Azevedo Minhoto, número 417, na cidade de Osasco. Mais informações no 011-966-434-467. Um abraço aqui do seu amigo Marcos Alemão.